Fama Serviços Integrados, melhor empresa de limpeza e serviços integrados Show Modas, melhor loja de roupas Show Baby, melhor loja de roupas infantis Contraste Boutique, melhor boutique Padaria da Esquina, melhor padaria J. Cesar Seguros, melhor corretora de seguros Oficina Beto Fuscão, melhor oficina autoelétrica Parabéns Sobre o aplauso dos senhores Obrigado Show Baby Parabéns Contraste Boutique Parabéns Parabéns Padaria da Esquina Parabéns O senhor Adilson Aqui representando a padaria da esquina O senhor Derli Barros Parabéns Oficina Beto Fuscão Parabéns Clínica Odontomédia Clínica Odontomédia Melhor clínica de atendimento médico odontológico Suporte Administradora Suporte Administradora Melhor cartão desconto Restaurante Tia Ana Melhor restaurante Itaup 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 Refrigerantes Olha a foto Olha a foto Clínica Odontomédia Parabéns Parabéns Os detalhes mais importantes Para o amigo Terespectador Que está acompanhando O Fatos e Imagens Nessa décima primeira edição Dos melhores do ano Organizado pelo Jornal Folha Boa noite Boa noite É sempre um prazer Atender um chamado De um jornalista Tão simpático E Que comove E que leva As primeiras notícias Com seriedade Que é muito fácil Fazer jornal Mas com seriedade Bem pouco E você é um deles Nós estamos juntos Bom Primeiro que é muito prazeroso Falar com o senhor Que a gente sabe Da determinação E dos produtos Que são feitos Aqui em Parabéns Eu gostaria que o senhor Aproveitasse a oportunidade Neste evento Que é um evento único Aqui na cidade E falasse para o telespectador É Eu tenho que avisar o seguinte Esse produto aqui É tão bom Que a Rede Mil Bramil Fechou uma parceria Exclusividade Conosco Então Os senhores Vão encontrar Em todo supermercado Bramil O nosso Ice Entendeu? E O nosso suco Também É O escolhido O melhor do ano Então São dois produtos Que hoje Sai de Paraíba Para outros estados E para países Fronteiriços Quer dizer Um produto Feito Em Paraíba Do Sul Olha a beleza Pegue Esse Ice Agora Tem também refrigerante Energético Energético Suco Tudo de primeiríssima qualidade Quem quiser conhecer Como é que faz para entrar em contato É muito fácil É O nosso telefone É 22 63 1139 E está 24 horas À disposição Do público Tá certo Muito obrigado Sucesso E a gente está muito feliz Mais uma vez Está registrando A sua participação E aproveitando Para molhar Sua garganta Deixando bem geladinho Oh meu pai Oh vida difícil Muito obrigado Muito obrigado Fatos e imagens Décima Primeira edição Dos melhores do ano Nana Banhoitosa Adriana Parabéns Estúdio É Parabéns Quiosque Jamelão Badá Dadá Grande Dadá Parabéns Spar Lermitagem Melhor clínica De emagrecimento Igor Pacheco Melhor personal trainer De hidroginástica RR Doces Atacarejo Melhor loja de doces E artigos Para festas Igor Vidros Melhor vidraçaria Complexo Nova Paraíba Melhor ponto de apoio Rodoviário Esses empresários Que empregam mais De 500 empregos Em nossa cidade Parabéns Sendo representado Pela Verônica Diretora da empresa Spar Lermitagem Spar Lermitagem Parabéns Parabéns Igor Pacheco Parabéns Parabéns Complexo Nova Paraíba Parabéns RR Doces RR Doces RR Doces Parabéns Rafael Tá bom Igor Vidros Parabéns Parabéns Arroz Arroz Ceolim Melhor arroz Vendido em Paraíba do Sul E região Cláudio Martins Melhor cabeleireiro Cervejaria Melhor distribuidora De Bebidas Roberto Carlos Figueiredo Melhor professor Planejar Construtora Melhor empresa De Engenharia E Execução De Projetos Próprios Arroz Arroz Ceolim Parabéns Cervejaria Cervejaria Parabéns Parabéns Cláudio Martins Parabéns Professor Roberto Professor do Cláudio Parabéns Parabéns É meu professor My teacher Parabéns Planejar Construtora Parabéns Parabéns Leonardo Chaveiro Melhor Chaveiro JMA Melhor serviço De terraplanagem Bradesco Melhor agência bancária Bradesco Melhor agência bancária Bradesco Vida e Previdência Melhor previdência privada Renan Torres Melhor bancário Pupurri Melhor armarinho Leonardo Chaveiro Leonardo Chaveiro Parabéns Os melhores de 2014 Décima primeira edição Agora estou lá do Leonardo Chaveiro Que vai participar do nosso programa Boa noite Leonardo Boa noite Bom, você é conhecido como Leonardo Chaveiro Isso mesmo A gente já vem fazendo trabalho há 12 anos E acho que duas coisas que trouxe a gente a estar aqui nos melhores do ano Primeiro é o amor por Jesus Cristo Que transformou a minha vida desde que eu o conheci Há 23 anos atrás E segundo O amor por Paraíba do Sul Quando eu atendo os meus clientes As pessoas que chegam na minha loja Eu estou sempre feliz de estar trabalhando nessa cidade Que tem um prefeito maravilhoso Que tem transformado essa cidade Eu sou até suspeito de falar Porque eu fui criado ali naquela área da região das salutares Onde, poxa, era jogada as trazas Hoje a gente vê aquelas salutares renovadas A cidade de Paraíba do Sul aumentando as oportunidades de emprego Então eu sou muito grato por estar Grato a Deus Por estar participando desse evento hoje Até porque Eu tenho tido o privilégio de me relacionar com muitas pessoas No meu estabelecimento Que é o Leonardo Chaveiro A gente amola alicate de cutícula Só para você ter ideia Nos últimos 5 anos Nós amolamos mais de 14.500 alicates Então é uma gama de clientes muito grande Que por serem bem atendidos Por a gente estar de bem com a vida O resultado foi estar aqui Participando dessa peça maravilhosa Com todos vocês Sucesso Parabéns Muito obrigado por você estar participando aqui no Fatos Imagens Obrigado Eu que agradeço JMA Parabéns Parabéns Bradesco Parabéns Parabéns O gerente Bradesco Vida e Previdência Parabéns Renan Torres Parabéns Renan Torres Pupurri Parabéns 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 Obrigado Parabéns Parabéns Parabéns